Tá aí, Pia. Colocamos um insumo Lonil, uma empresa que puxa vinho aqui no Paraná. Preço que tem melhor de Lonil, de Serado e de Lona pra Graneleiro. Ela é leve de lidar, que nem as melhores marcas que tem e aguenta garantir coisas. Melhor preço de Serado pra Batata e pra Coisa, de Lonil pra Grão e pra Vinho e pra Graneleiro. Tá aqui, é só chamar no WhatsApp, Piazada. Caso da Cinta. Piazada, seguinte. A lona tá quase subindo, agora tá no finalzinho mesmo. Já subiu um pouquinho, depois vocês vêm falar que é papo de vendedor, que não sei o que, que eu quero vender. Só que o negócio é o seguinte, a lona vai subir o preço. Mas, ainda vai continuar o mais barato do Brasil. O mais barato do Brasil, Cinta, Catraca e Corda. E agora, levou Lonil e lona pra Caminho Graneleiro. Aquela lona plástica nós temos também e é o preço mais barato do Brasil. Pode vir que eu garanto, só que escuta, já manda uma mensagem já e já marca mais ou menos a lona que você quer. Já trata a venda porque tá acabando, Piazada. Vocês acham que é papo de vendedor, não sei o que. A última vez que eu falei que ia subir, ia subir, daí subiu. Os piados vieram falar depois, ah, não sei o que, que achamos que era mentira. Não é papo de vendedor, Piazada. A lona vai subir mesmo. Então, se tá precisando de lona, tem um caminhão, cita, corda, catraca, lona de lonil ou de encerado. Não adianta, pode procurar, o melhor preço tá aqui. Se achar mais barato, leva uma rede de contenção de graça. Até hoje, eu não dei nenhuma rede de contenção. Se você acha que você pode pegar uma rede de contenção de graça, acha uma lona mais barata que a mim e vem buscar uma rede de contenção agora. A polícia que eu já passei recentemente Ele atrás baixei a frente Será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom Mas enquanto eu viajar Eu vou continuar Com a traseira no alto E o bigodinho no asfalto Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar O horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda, por favor Para o céu é que eu vou Por isso eu te convido Para dançar no Titanic Titanic, Titanic, Titanic Olha, tá, tem um aí, ó Ó, ó Tão aí engolendo um gutinho Caralho Aquilo galerinha Camila brisola Safadão, dedeusão lá Comendo a garganta A neném que caga de pé A maiana que caga de pé Que caga de pé Claro, para que se não era cagar de pé Não é porque, né, só porque Que a maiana que eu estava fazendo Nesses banheiros e coisa Nesses banheiros no par de post e coisa A agulha pequena encostar as coisas Olha como é que ela caga Ela caga em pé Assim É claro que é que se dá Porque vai sentar a conversão Fica o muro, né, sorote O pai sempre se todo Vai cagar de pé É O pai Eu não vou assim Porque eu só tô de peca agora Eu só vou filmar Do meu pescoço Ó, gurizada Olha aqui, ó Né, Safadão? Só por Deus que seguremos, né, mano? É só por Deus, gurizada Eu tava no meio dele aqui Sabe o que que é? No meio dele E ele não veio pra cá, o doidão No meio eu tava, gurizada Eu juntei dos feitos Caí dentro da valeta aqui E voltei, ó Só por Deus, né, Safadão? Por Deus Que que nós não entrei embaixo Agora o que que o cara desse tem na cabeça? Eu não sei o que que ele tem na cabeça Nossa Nossa, só por Deus, cara Eu não sei aonde que ele tá pensando Que ele tá E a cara dele não é muito boa A cara dele não é muito boa Ele tá meio brabo Então, mas ele falou Mas ele Só por Deus Nós Caímos, voltemos Cê tá, maluco? Aí, ó, bichão Olha que Olha que cor é mais linda O O O redondão Que cor é mais linda Olha o que sabe Olha o que sabe Carradão de melancia E Carradão de melancia, hein A maioria das pessoas que você lida Não gosta Aí, vem a calcinha do safadão, Zé Calcarias Messias E aí, patrão Só o ouro Bom demais Graças a Deus Só o filé, ué Aqui já é as longarinas, ó Grisada Já é das tampas Ó, do safadão As guardas não estão marcadas aí Não é isso aqui Vamos marcar Agora tem que marcar junto E as longarinas, já, ó Essa aqui não é, então Não Aqui é tudo Ah, não é? Se eu baiar, aquele mesmo é que tá lá Sim, mais baixo Mais baixo As travessas e a madeira Onde, com o clima, chegou ontem É Não tá baixando As travessas já tá Lá é as travessas dela Ah, eu acho aqui essa Eu acho essa aqui É do safadão, acho Pau, Eros Messias E aí, pai Só o ouro, bigadinho Aí é todo longarinho na casa, do safadão Passei É Ah, as caixas também Já passei, já Olha como fazer Esse safadão aí Vamos fazer de duas regrinhas, né, guardado Que é o nosso padrão lá do sul, né É o nosso padrão lá Eu, eu mesmo Eu prefiro De duas regrinhas, né Duas regrinhas Porque daí o cara amarra na Deixa de baixo Fechadinho Amarra só na de cima Fica bem mais bonito Do que uma regrinha só, né Eu acho mais bonito Eu acho mais bonito Eu, cada um, cada um Olha aqui uma regrinha só, né Vai aí, meu filho Esperando o Samuel Essa aqui não vai caber Essa aqui não vai caber porque ela vai pegar Vai caber quatro E daí, ó Ô Marquinho Eu vou fazer de 37 A... Eu vou fazer de 37 as caixinhas Pra combinar com o tamanho da tampa, tá ligado? Da altura da tampa Da altura da tampa Pra ficar bonito Tem que ver o seu chazinho Não vai pegar na tampa Não, não, não Mas do lado caroneiro Do lado motorista Quer dizer só Entendeu? Do lado caroneiro Vamos botar só uma caixinha de comida E já era Entendeu? As guardas com a tampa Ficou com 38 Ficou com 38, é Vou pegar Vou dar uma medidinha aqui Aqui é uma trena, né, pai? Você tá maluco? Quando a gente faz Juntos faz 5 por 5 Colocou tudo na cabeça, Marquinho Colocou tudo na cabeça Já, eu morando tudo aqui 5 por 5 é o que que faz? O tanho bom que vai lá dentro da tampa É pressão Ali é o boiadeiro Que era boiadeiro Tá nas pinturas lá É pressão, boiadeiro Olha lá, olha o cordão do Paulista Que veio aqui encomendar com a auxilia nova Como é que é o teu querriá? Querriá de Michelin Querriá de Michelin Michelin, ó O Michelin Lá do Líder Belo São Paulo, ó Vai funcionar isso aqui Olha aí, o cordão Será que é arrumado, Sabadão, ou não? Não, só Olha só Olha aí, o cordão do, homem, ó Caralho, que ronco bonito, homem Você tá doido, motorista Você tá doido? Tá aqui arrumado, Sabadão? Tá fazendo a auxiliazona nova aí no Samuel aí Vai ficar louco aí, Michelin Fica torto o bichão, hein? Cerencial 941, piloto 2110 Aí, ó Será que vai ficar bom, não, Gustavo? A auxiliazona? O GPS deu 130, afinal Olha aí Será que é louco, Miguelinho? Vamos lá, ó Deus abençoe Claro, ó Deus abençoe, Deus abençoe Ficou dois anos treinando, Michelin É, né? Um abraço a todo mundo lá do Líder Belo São Paulo Ficou bom pra vocês aí Falou? Ficou bom pra vocês aí? Ficou bom pra vocês aí? Ficou bom pra vocês aí? Falou? Ficou bom pra vocês aí, Gustavo Um abraço Ficou bom? É nóis Ó, gozada Vemos aqui no Marcão, que lembra? Aí, ó Ó, o bichão, ó 500 mil quilômetros original, ó É novo, o bichão é novo Ó o que o Marcão tá fazendo pra ele, ó Jacarezão pro Marcão, ó Cê tá, maluco? Olha como é que ele tava dois A gente vai botar pra gasolina, ó Todo originalzinho, gurizada Todo original, ó Né, bichão? Todo original, ó É aí, Gustavo Aí, ó Com o Seleixão, ó 500 mil quilômetros Hum, que bonito o caminhão, né? Caraca, foi uma hora de ser 500 mil quilômetros Roda muito, né? Roda muito com o bichão desse aí Cê tá, maluco? Todo originalzão Tocando reto Ô E o ronco da bichona, cara Olha o ronco, gurizada O Jacarezão, né? Ei, safadão É nova ou não é o Jacarezão? Olha por baixo aqui, ó Filma ela aqui, ó Olha esse tema de viagem Igual o pedal de Kombi Olha as conexões dela Salvatão fica doido Mas olha que caminhãozinho Olha Olha a turbida Olha o filtro, tudo O status lá Ô, salvadão Olha aqui as conexões, ó E o 250 é inteiro ou não? Zero também, cara O 250 é Tudo original Até a traçadeira dele é original Até a traçadeira, salvadão Você apaixonou no 250, na verdade? Tudo, tudo Tudo originalzinho Tudo originalzinho Mas olha o barulho do Jacarezão, né? Imagina o Jacarezão Você numa dois rechão Fazer mais curtir dois rechão Bem, bem, que dona Cê tá maluco Top mesmo O Jacarezão lá, ó Ele não gosta de aparecer Ele fica brabo Se eu filme ele Mas ele aí, sei lá O cara que me ajuda muito, velho Me ajuda muito Me ajudou sempre muito Eu, primeiro, hoje Eu sei, 20 Quando eu comprei dele Já, aí depois Aquele, ó O cavalinho Eu tinha comprado em ele Que foi o primeiro caminhão Que eu comecei a virar já Só tem de agradecer muito ele Muito, muito, muito ele Muito, cuidado É um cara que me ajudou muito, entendeu? Um cara que me ajudou muito, velho Muito, muito Me ajudou e me ajuda muito Ela nota 10, nota 1000 Então, vou falar Ele Cê tá doido Mas agora o ronco que eu fiquei Que ronco Que motorzinho, né, cuidado Eita, maluco Olha o que eu tenho Olha o cavadão Olha o cavadão Olha o cavadão O cavadão Olha aqui, olha Já via na época Trava diferencial Botão de partida Limpador Tudo original As plaquetas Tudo original Tá literal Tchau, tchau.